Ó, antes de mais nada, vem até aqui ó, você tem alguns desses cartões de crédito aqui ó? Tá vendo? Se você tem, pode conferir a sua compra na promoção da Stones, porque eles estão aceitando todos esses cartões de crédito e o que é melhor? Quem tem cartão de crédito com vencimento até o dia 10, só paga em agosto aqui na Stones. Vem ver como tem coisa bonita aqui ó. Esse sapato, modelo inglês, que é em shopping center, em lojas pela cidade, você encontra um preço absurdo aqui, só R$ 8,990. Olha a numeração aí no seu vídeo, tem com fivela, tem de amarrar também e várias cores. Esse Star Saks aqui, super resistente, né Rocha? Gostou demais, hein galera? Dura demais isso aqui com a sola, super resistente, sapato de primeira linha, aguenta mesmo. Quanto esse? R$ 8,990. Ó a numeração aí no seu vídeo também. Esse Docksider aqui, R$ 5,990, do 33 ao 43, Docksider você já conhece, super macio, gostoso de vestir. Ó, derrubei aqui ó, gostoso de vestir, agora vai ficar assim mesmo, tá bom? Gostoso de vestir, super legal, você encontra por R$ 5,990 aqui na Stones. Esse sapato feminino aqui é o grande lance ó, R$ 3,990. Exatamente, do 33 ao 39. De amarrar, meio Luiz 15, o modelo meio... É meio esporte fino, né? Super na moda ó, R$ 3,990. Atenção você mulher, venha conferir o seu sapato aqui na Stones. Esse tênis aqui, só R$ 1,990. R$ 1,990, várias cores. Olha só, dá uma olhada aí quantas cores são. É tipo maratão, galera. Tipo maratão. No cartão de crédito você já sabe, até o dia 10. Cartão com vencimento até o dia 10 só paga em agosto. Paga em agosto. Fica despreocupado. É a Stones, calçados, facilita o pagamento pra você. Aliás, cartão de crédito nessa boiada aí, não vale pros produtos da promoção, é claro. Até sábado que vem, tá valendo a promoção aqui na Stones, domingo das 9 às 18. Exatamente. É isso aí, tem dois endereços no seu vídeo, mais na Domingos de Moraes, 168 na Vila Mariana, 570-4577 ao telefone Stones Calçadas.